E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na Feira Livre da cidade de Frei Miguelinho, Pernambuco, mostrando pra vocês aqui o movimento, em frente aqui a barraca dos irmãos aqui, os meninos aqui, só vendendo coisa boa de verdade, pessoal. Frutas, verduras em geral, você encontra aqui na cidade de Frei Miguelinho, Pernambuco, tá certo? Tem calçados pra vender também, tem roupa pra vender, cidadão vendendo bolacha, também boa pra vender aqui também, tudo e mais um pouco tem aqui na cidade. Feira realizada todas as terças-feiras, a partir das 5 da manhã até as 10, 11 horas tem feira, tá bom, pessoal? Obrigado pelo carinho, pela atenção, sempre deixando o joinha, o like, compartilhando e divulgando, tá certo? Hoje tem menos bancas aqui na feira, hoje o movimento tá um pouco menor, não vou mentir pra vocês, tem muito banco, o pessoal não veio, né? Mas tem bastante movimento ainda, como vocês podem ver. Vamos fazer um resumão aqui da feira, mostrando o movimento, agradecendo o carinho e a atenção, sempre compartilhando e divulgando, beleza, pessoal? Vamos simbora, cuida pra cuidar, vem pra Frei Miguelinho, Frei Miguelinho tem bom, simbora, cuida. Aí, bolacha boa tem pra vender, tem charque, bom dia, tudo bom? Tudo bem, aí dois. Olha, charque boa de luxo ela tem, viu, pessoal, ó, charque dela aqui boa de joelhada. Né, minha joelhada? Aí, ó. Sardinha de balde, ó, só. Tem a paria não, ó, ó, pessoal, sardinha de balde boa pra vender também. Figa alemão, né, que fama, né? Pessoal, aqui, o figa alemão, pessoal, chama, pessoal, esse aqui, ó. Aí, charque tem, a partir de quanto, amiga, charque? Trinta e cinco. Trinta e cinco, quarenta e dois e quarenta e sete. Muito bem, boa de luxo. Aí tem macaxeira, tem batata também, ela vende também aqui, pessoal. Tem yame, nossa amiga ali vende bolacha, vou passar lá também, ó. Ó, yame ela tem pra vender, batata boa tem pra vender, macaxeira, leva sem casca também pra casa pra não dar trabalho. Só ouro, melancia boa pra vender aqui em Frêmio Miguelinho tem também. Banana boa pra vender, batata, laranja, limão, tudo e mais um pouco. Aqui é a barraca dos três irmãos, aqui é bem movimentada a banca deles, graças a Deus. Deixa eu ir andar, deixa eu ir mostrar o movimento lá da feira. Bora, irmão, primeira. Deixa eu ir mostrar o movimento da feira do lado de lá, que faltou fazer semana passada. e a gente volta pra cá de novo, tá certo? Desde já compartilhando e divulgando, pessoal. Deixa eu ver nosso amigo Ricardo, aí ele pediu pra filmar ali os pais deles ali na sapataria. Daqui a pouco eu volto pra cá e filmo, beleza, minha joelha? Deixa eu ir pro lado de lá e volto pro lado de cá da feira, tá certo? Só ouro, deixa eu ir logo, já tô mais perto aqui. Eita, segura os cachorrinhos querendo brigar, vamos embora. Ó, tem um pessoal da banca aqui de Itacoaritinha do Norte, macando presença também aqui, ó. Dona Socorro tá muito feliz. Eu tô vendo Dona Socorro, tá muito feliz hoje mesmo. Bom dia, primeira. Bom dia, meu amigo, bom dia. Hoje é um dia muito especial pra todos nós, primegênios. Então, com alegria, Elissa. Uma alegria. Nós fizemos o nosso prefeito. Ah, tá. Um vereador. Fizemos cinco vereadores do lado da gente. Tô entendendo. O dinheiro mais que nós fizemos era essa vitória. E a moça veio com a roupa ajudando a senhora, tá vendo? Muito bem. De gratidão. Agradecer a todos, né? Agradecer a Deus primeiramente. Muito bem. E merecer essa vitória. Pronto, muito bem. Parabéns aí pra quem ganhou. Eu vou agradecer também pro Felipe. Certo? Viu, Amaro? Votou no V, ganhou no 40. E meu irmão ganhou. Um abraço. Quem votou nele e quem não votou. Um abraço pra todo mundo. Abraço a todos que participaram, né? Todos que participaram aí. Parabéns a todos aí. O Willian viu? Ei, o Willian mesmo. Seu Nelson. Nós estamos muito felizes, Anessa. Muito bem. Que bom. Agora foi nossa. Graças a Deus. Um abraço, Anessa. Agora tem que trabalhar para o povo e dar assistência ao que precisar, né? Tem que trabalhar. Com certeza. Tem que trabalhar. E agora vai mudar. Se Deus quiser. Vamos trabalhar e ajudar o povo da cidade, né? Um abraço. Muito bem. Tchau, moça. A moça veio de vez representando. Tudo bem, tia? Feira boa, animada. Hoje está, hoje está animada demais. Tem faltando muitas bancas, né? Está faltando umas bancas, né? Anirro em São Paulo. Vem de tarde, ela vem todos nós. Pronto. Machado Vitor está lá para ela levar e mandar um abraço. Como é o nome dela? Eliane Isabel. Eliane Isabel. Aqui, sua irmã aqui na feira dando uma volta. Comprando também, né? Oi? Comprando também, né? É, sim, já foi, né? Graças a Deus. Tudo de bom para vocês. Tchau, senhora também. Prazer em conhecer. Bom dia, tudo de bom. Tchau, vocês. Até outra hora. E sim, os preços, moça. Passa para nós. É, é vitória, né? Muito bem. Quatro, 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 quatro. Olha. Quatro, cebola. Chuchu, um real. Chuchu, um real. Chuchu, um real. Pimentão. Um rei. Um real. Tomate. Quatro. Quatro reais a tomate. Dona Socorro e o amigo vai levar umas tomatinhas aqui. É o amigo que eu amava. Está muito orgulhosa. Na hora. Está quatro reais. Se mandou um eu para o vereador William. Valeu, minha joia. Está todo mundo que botou nele e quem não botou. É, todo mundo. Tem que trabalhar para todos, né? Trabalhar para todos agora. Valeu, minha joia. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Só mandando uns alôs na política, né? Mas manda para todo mundo, né? Para todos aí que participaram. Parabéns. E agora trabalhar para o povo. Não é isso, pessoal? Trabalhar porque eles estão lá para trabalhar para a gente. Não é verdade? Só ouro. Bom dia, amiga. Galinha boa. Tem primeira de luxo. Ela tem aqui, pessoal. Treze reais o quilo. Já leva a partidinha para casa, pessoal. Boa de luxo. Eita, ela tem a mão boa. É um perigo. Mulher dessa braba, Deus me leia. Mas só a galinha, né, amiga? Muito bem. Abaixou, né, vaqueiro? Abaixou muito. Aí vai baixando. Vai baixando o banco, né? É. Olha, pessoal. Eu acho que é aqui que o nosso amigo Ricardo manda um alô. O pessoal da sapataria aqui, ó. Não sei se é a mãe dele que está sentada aqui ou o tia. Está conversando aqui. Eu estou mostrando, viu, Ricardo? Se não for, se for, beleza. Se não for, paciência, beleza? Tem um mercado público municipal aqui também. O pessoal do mercado público municipal aqui também. Tem um pessoal vendendo massa de goma aqui. Tapioca boa de verdade. Você encontra aqui em Freio Miguelinho. Feira boa de verdade. Uma das melhores da região. É aqui na cidade de Freio Miguelinho, beleza? Cuida pra cuida. Olha, pessoal. Tem um pessoal também na banca vendendo fogos aqui também. Chapéu. Aqui é a banca do camponês, né? Aqui é a banca do agricultor. O pessoal do sítio, vamos assim dizer, procura muito. Embora que tem de tudo um pouco na banca dele. Não tem faca. Nem colher de pedreiro também. Tem pião, ratoeira, taba pra botar massa de cimento, pegador. Tudo ele tem na banca dele aqui. O pessoal diretamente de surubi e marcando presença aqui em Freio Miguelinho, pessoal. Só ura. Se quiser soltar fogos tem. Vassoura de palha, corda. Chapéu em geral ele tem também. Luvas também pra cortar palma, pegar pedro na mão, né? Bom de verdade. Coleira pra cachorro, cabo de vassoura. Tudo tem, né, minha velha? Tudo tem. A banca é completa, né? É. Se não tiver, pra semana atrás o que faltar. Não é verdade? É legal. Chapéu pra emparar do sol. Só o ouro aqui em Freio Miguelinho. Cuida pra cuidar. Então o pessoal vendendo verduras também boa de qualidade aqui também. Nosso amigo vendendo bolacha boa. De verdade ali também tem bolacha boa pra vender pra você tomar um cafezinho. Só o ouro vem pra Freio Miguelinho. Ó, pessoal. Aqui nosso amigo Kevin vendendo coisa boa, viu? Girimum. Sete e meia da manhã da... Perto de terminar. Graças a Deus. E a voz foi simbora, né? Gasgou-se. Quanto quilo, Kevininho? Cinco reais. Cinco reais, pessoal. Girimum bom de verdade aqui, ó. Isso aqui já que tem a feira aí, ó. Girimum bom de luxo. Macaxeira boa. Não vai de simbora, graças a Deus. Sete da manhã não dura, não. Graças a Deus. O que é bom eu vende ligeiro, né, Kevin? Gosto, não. Tem de lá pra de ninho, não? Já chega a medida. E é? Então eu vou amanhã, porque eu tô emparado, tô vendendo dinheiro, tô indo na feira lá. É, você... Você é bem molinho. Batata boa tem aqui também. Amo pra vender, tem também. Só o ouro, pessoal. Nossa amiga aqui, que eu tinha um da cá, também tem coisa boa também, pessoal. Se você quiser presentear, comprar pra levar pra casa também, ela tem perfumes, utilidades. Né, amiga? Só o ouro, né? Só o ouro, você aí, nesse canal aí do Maciel, deixa seu like, curta bastante. E se puder ripar, esse vídeo aí rico é bastante, tá certo, gente? Chega pra cá. Valeu. Valeu, Miguelinho. A gente se embora toda terça, né, amiga? Isso mesmo, toda terça. E passa na banquinha dela aqui também, compra a sua lembrança e o seu presente. Né, isso? Tchau, cara. Tchau, Pedro. Forte abraço, amiga. Só o ouro aqui em Frei Miguelinho, pessoal. Cuida pra cuidar. Ó, pessoal, tô conversando aqui com uma amiga, ela é de Patos. Socorro. Ela que assiste os vídeos da gente lá, ela, a família dela, agradeço pelo carinho, viu, amiga? Obrigado. Não, é o nome da menina? Thaís. 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 Obrigado aí por assistir também, viu, meu filho? Valeu. Tchau. Obrigado. Pessoal de Patos aí, ó. Forte abraço. Cuida, Kevin. Vamos se mora. Valeu. Ó, pessoal, como vocês podem ver, tá um pouco vaga assim. Que muitas bancas não vieram hoje, né? O pessoal, muita gente não veio. Mas a gente tá fazendo aqui o movimento. A feira é boa, a feira é animada. Abacaxi bom de verdade tem pra vender também. Laranja, manga. Tudo e mais um pouco aqui na feira da cidade de Frei Miguelinho, tá certo? Uma das melhores, ou a melhor feira da região, é aqui em Frei Miguelinho. Toda terça-feira, todo sábado é lá em Vertentes. Sexta-feira em Surubim. Embora que Surubim todo dia tem feira, viu? Lá em Surubim é... Todo dia tem movimento, tem feira lá. É muito grande. Uma das maiores é a da cidade de Surubim. Mas aqui em Frei Miguelinho tem bom também, ó. Calçados bons pra vender também tem aqui. Sapato, chuteira. Tudo e mais um pouco tem aqui, pessoal. Vamos se embora. Fazer um pequeno vídeo pra vocês aqui. Um resumão da feira. Desde já sempre compartilhando, deixando um joinha, um like. Escrevendo no canal, tá bom? Vamos se embora. Vou também cuidar da minha luta que o sol daqui a pouco esquenta, né? Ó, pessoal, tem roupas pra vender aqui também. O pessoal com roupas. Vendendo moda adulta, infantil, toalhas, vestidos. Pra vender também. Muito ouro. Só ouro, como você diz, né? Abacaxi bom. Goiaba. Girimum tem pra vender. Eu tenho um pessoal que vem diretamente de João Alfredo aqui. Traz hortaliças pra vender também. Tem nossa amiga aqui da banquinha. Vende temperos. Vende chá pra vender também. Só ouro aqui em Frei Miguelinho, beleza? Bora, minha joia? Primeiro... Primeiramente agradecendo a Deus e a todos vocês que me acompanham aí no canal, né? A gente tá aí com mais de 18 mil amigos e amigas. Levando aí conteúdos pra todo o Brasil, né, pessoal? Muita gente de fora assistindo os vídeos. Agradecendo, achando bom. Não tem como agradar a todos, né? Sempre também tem aqueles que não agradam. Mas paciência. É assim mesmo. A gente trabalha pra todos. Né? Bom dia. Tomate boa tem pra vender. Vamos seguir. Aqui tem um som ligado ali. Vocês já estão escutando. Se der pra filmar, do lado de lá eu filmo. Se não, paciência. Aí, banana boa de luxo. Oi? Um real. Um real a palma. Barriga cheia. Barriga cheia, né, velho? Sem crise, sem crise. E machado tá boa? Boa demais. Graças a Deus. Aí, o freguei. Olha o freguei. Atenção. Baca boa de verdade aqui tem. Só o luxo aqui, ó. Movimento da feira aqui, o pessoal pegado. Tem um som ligado ali, vocês estão ouvindo ali, né? Vamos ver se dá pra filmar ali. Se der, beleza. Se não der, paciência. Não é? Aqui o pessoal comprando aqui tomate boa, alface bom. Olha, coisa boa de verdade aqui também, ó. Coisa boa de luxo. Produtos e alimentos que vão ter aqui em Frêmio Miguelinho. Oi? Vou passar lá agora. Deixa esse som passar que eu vou lá agora. Valeu. Olha, pessoal. O som já tá ali do outro lado. Tá indo embora. Deixa o som passar que a gente continua os trabalhos aqui. Caju bom tem pra vender aqui em Frêmio Miguelinho. Muitas verduras, fruta. Movimento bom de verdade é aqui na cidade de Frêmio Miguelinho, a Grécia de Pernambuco. Toda terça-feira tem feira, pessoal. Vem pra cá, beleza? Só o ouro. Queijo bom de verdade você encontrar aqui em Frêmio Miguelinho também. Queijo de coalho, queijo de manteiga. Só o ouro aqui em Frêmio Miguelinho. Tem nosso amigo vendendo bolo, bom de verdade aqui também. Bolo. Olha, marido, mariola, bolo de goma. Muito bolo bom tem aqui, ó. Dona Maria tá por aqui também. Bolacha bom tem pra vender. Queijo de coalho bom tem. Hoje eu tô mais feliz ainda. Tá feliz, tia? Muito bem, graças a Deus, né? É. Saúde é bom demais, né? Sim. Muito bem. Coisa boa. Coisa boa. A dona Maria tá contente, tá aqui, ó. Só o ouro, pessoal, em Frêmio Miguelinho. Pessoal comprando aqui batata boa pra vender, repolho, brócolis. Em geral, né, pessoal? Alimentos em geral de hortaliças e frutas tem na cidade de Frêmio Miguelinho. Deixa eu mostrar ali o pessoal dos pastéis ali. Bora, amigo, tudo bom? Tudo bom. Novo. Queijo bom de verdade, nosso amigo tem pra vender aqui em Frêmio Miguelinho. E domingo em Girimu, se Deus quiser. Se Deus quiser, minha cara. 20 e quanto o queijo? 20. 20 e 7. Queijo bom de verdade. Valeu, primo. Valeu. Aí, banana boa de luxo também aqui ele tem pra vender. Aí, banana sem cabureto boa, abacate. Pessoal vendendo coco, bom de verdade aqui também, ó. Olha o coco, bora, seu nego. Bora, seu nego. Vamos, amigo. Olha, seu nego ali, conhece? É, nego de menina. Seu nego acaba bom. Isso é o bebedor de carcaça. Vai morrer quequeura. Vai morrer quequeura. Olha, tá dando os conselhos pro amigo, aí. Bora. Ele tá dando os conselhos pro amigo não beber, seu nego. Tá vendo? Tá comendo pastazinho? Não. Dando uma olhadinha, dando uma volta, né? Obrigado. Valeu. Tudo bem, pessoal? Pessoal da banca de pastel aqui, pessoal. Pastel bom de qualidade. Tem aqui em Freio Miguelinho. Né, seu nego? Né, seu nego? Né, seu nego. Só ouro. Seu nego é uma fera. Olha. Coco bom de verdade, o amigo tem pra vender aqui também, aí. 2 reais. 2 reais o coco, minha joia. 2 reais. Manda ali, aí. Menacinha, gaviola. Coco bom de luxo aqui, ó. Acabando, manozinho, aguinha de coco é bom, viu? Tem aparelho, não. Saudável, né, minha joia? Só ouro. Tem alface bom pra vender, melão, manga boa pra vender também, graviola. Tudo e mais um pouco que o nosso amigo tem pra vender aqui em Freio Miguelinho. Vamos simbora. Vamos tocar o barco. Nossa amiga ali conversou comigo ali, ela quer assistir a gente lá também. Obrigado. Obrigado, as criação lá, né? Tô dando um comezinho, ela ajeitando elas lá. Obrigado, valeu. Ó, pessoal. Banca tem cadeira pra vender também, balde pra vender, bacia. Tudo e mais um pouco na feira da cidade de Freio Miguelinho, Pernambuco. Vassoura boa tem, bolacha, temperos em geral, charque boa pra vender também, Dona Maria tem aqui. Tem o pessoal vendendo pastel, vendendo cachorro quente aqui também, bom de verdade, né, minha joia? Só ouro. Quanto cachorro quente, amiga? Não, obrigada. Seis reais, muito bem. Suco bom de verdade ela tem também aqui, pessoal. É um cachorro quente e um suquinho, né? Tem café também, não? Tem café também. Tem um café também, pessoal. Vem pra cá. Valeu, amiga. Só ouro, bom negócio. Só coisa boa tem aqui, ó. Tem nosso amigo vendendo bolacha também, vendendo mata-fome. Ó a rifa da cabra, é um bode. É cabra ou bode? É uma marranzinha. Uma marran, a rifa. Um litro de uísque também, viu? Um litro de uísque e uma marran de cabra. Isso, pode na popular de quatro horas. Na popular de quatro horas, pessoal. A rifa. Quanto é a rifa, o bilhete? Dez reais. Dez reais, pessoal. Aqui, ó. Toda terça ele tá vendendo um bilhetozinho aqui pra vender. Bom dia pra todos. Valeu, minha joia. Aí, bolacha boa ele tem pra vender. Doce, cocada, bolo e cocada. Bom dia, garotinho. Primeiro. Bom, né? Na luta. Na luta. Fazendo um vídeo. Vamos embora também que o sol já tá esquentando. Já tá esquentando. Já era pra ter ido, na verdade. Pelo horário. Vamos cuidar, né? Tá bom. Valeu, garoto. Que tem pra vender aqui também, pessoal. Na banca dele tem de tudo um pouco. Né, amigo? Tudo bem, meu amigão. Na banca dele tem de tudo. Chegou, tem. Chegou, tem. É verdade, viu? Faca, pião, bacia, lima pra amolar faca. Você é de São Paulo. Daqui também do senhor São Paulo. Em São Paulo, né? Você tava lá de Guaí. Você é um amigo dele. Você viajou pra São Paulo esses dias. Muito bem, que bom. É o Cabo de Santo Agostinho, né? Aí lá também vive você. Eu digo, isso aqui é lá da feira de Fremiguelinho. Muito bem, obrigado. De nada, amigo. Valeu, minha joia. Olha, tem cintra, marras pra botar chocalho. Tudo e mais um pouco que ele tem aqui na banca aqui, pessoal. Vem pra cá. Vem pra Fremiguelinho. Fremiguelinho é o palco. Nossa amiga passou ali também. Saúde. Deixa eu filmar outro pedaço da feira aqui. Senão fica tarde demais. Gera pra mim ter ido, pra falar a verdade. Aí, banca boa. Bora, minha joia. Cadê o senhor, Ivanito? Tá bom? Dando uma volta, né? Olha, pessoal. Feijão bom tem aqui pra vender também, pessoal. Tem feijão. Shark boa pra vender. Muitos produtos. Muita coisa boa tem aqui na cidade de Fremiguelinho. Cuida pra cuidar. Feijão preto, feijão branco, fava, feijão rajadinho, feijão mulatinho, milho, farinha. Todo jeito, né, minha joia? Tudo e mais um pouco que ele tem aqui na banca aqui, ó. Tem a moça comprando também aqui os alimentos aqui, os produtos do pessoal também aqui, ó. Tem feijão, tem farinha, tem açúcar, bolacha boa pra vender também. Só o ouro aqui na cidade de Fremiguelinho. Faltando um pouco das bancas, como vocês podem visualizar. Mas mesmo assim tem muito movimento. Só o ouro. Tem um pessoal aqui da Van Lange, pessoal. O pessoal vendendo pastel bom de qualidade aqui também. Vai passando um som ali e vou finalizar o vídeo por hora aqui, tá certo? Frutas e verduras tem aqui também. Bora, seu coelhado, tá bom? O meu amigo tá bonzinho? Eu vivo. Tá bom, né? Estamos vivendo, graças a Deus. Vê, vê, vê. Foi bom, né? Você achou bom, né? Seu coelhado é uma graça. Valeu, seu coelhado. Eita, pessoal. O pessoal gosta, viu? Olha, aqui o amigo tem tomate boa pra vender. Tem cebola boa pra vender. Pepino. Tudo e mais um pouco. Tempero também. Só o ouro na minha joia. Coisa boa. Primeiro, meu amigo. Bora pra Guarulhos, bora. Se morou, tá a hora. Tem uma família lá. Eu tenho dois tios que moram lá em Guarulhos. Meu irmão também mora lá. Eu passei dez dias lá. Gostei. Faz dez anos que eu fui já. Faz tempo já. Faz tempo. Amigo, é de Guarulhos? Muito bem. Você é daqui que mora lá? É daqui que mora lá, né? Veio pra votação e já vai, né? Se Deus quiser. Boa viagem aí, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado por assistir lá, viu? Boa, é nóis. Beleza, valeu. Tem pastel bom pra vender. O pessoal vendendo bolo bom aqui, pessoal. Melhor banca de bolo da região. Vem aqui pra Frei Miguelinho. Bom dia, amigo. Bolo em gorda-maria, do cocorote, bolo de goma. Bolo sardinha que a gente fala. Todo tipo de bolo ele tem aqui na banca dele aqui, pessoal. Bolo bom de verdade, viu? Só ouro. Pastel bom de qualidade também. É bom que quem compra o pastel já compra o bolo também, né? Compre os dois aqui, né, amigo? Tudo bem? Você tá bem? Muito bem. Que bom. Olha. Pessoal da Van Lanchas aqui, pessoal. Melhor pastel da região. Melhor pastel de Frei Miguelinho. Vem aqui pra Van Lanchas, pessoal. Comer pastel bom de qualidade aqui. Primeira, minha joia. Primeira. Sabores dos pastéis. Queijo, carne, frango. Frango com queijo. Mussarela. Carne com queijo. Charque misto. Do jeito que o cliente quiser, né, minha joia? Toda terça em Frei Miguelinho. Toda terça em Frei Miguelinho. Vende em algum mais lugar ou só aqui? Santa Maria na segunda. Santa Maria do Cambucá segunda. Sábado e domingo em Toritama. E no Junco também. No Junco também. Sábado e domingo. Lagoa de Vaca. Lagoa de Vaca. Quarta. Olha, olha, pessoal. Quer experimentar o melhor pastel da região? Procura nossa amiga aí nas localidades que ele tá lá. Van Lanchas. Valeu, meu amigo? Só ouro. E a banca tá cheia, graças a Deus. Pessoal vendendo aqui também um bolinho bom de verdade. Caldo de cana, né, minha joia? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Primeira. Bem-vindo, meu irmão. Os bolinhos tem de quanto? Ó, o nosso é um bolinho a partir de dois reais. Temos de dois, de três, de cinco, de dez. Quem for o preço é o cliente. O cliente é quem for. Aí tá certo. E os sabores também, né? Isso, com certeza. Valeu, amigo. Tendo bom trabalho. Igualmente, Deus abençoe. Ó, pessoal. A banca dele é bonita, viu? A banca dele tem de tudo um pouco aqui, ó. A banca dele é organizada. Bolo bom de verdade ele tem aqui pra vocês. Só ouro. Pessoal também aqui dos pastéis. Vendendo pastel bom também de verdade. Todo sábado eles estão lá em Vertentes também aqui, o pessoal. Só ouro aqui em Frei Miguelinho. Cuida pra cuidar. Desde já, obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado a todos vocês que assistem aí o canal. Dê, amigo, tudo bem? Tudo bem, amigo. Toda terça aqui em Frei Miguelinho, sábado em Vertentes. Sexta sábado em Vertentes. Sexta sábado em Vertentes. Muito bem. Pastel bom de qualidade. Só ouro, né? Pessoal se lanchando aqui. E aqui é o movimento da cidade de Frei Miguelinho, pessoal. Movimento aqui da praça. Bastante movimento. Muita gente, graças a Deus. Isso aí. Desde já, obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Valeu? Deixa eu ir embora eu cuidar na minha luta e nos meus compromissos. Oi? Quem é? Cunca do pastel. Cidadão do pastel, né? Bora lá. Tá me chamando ali, o cidadão do pastel. Deixa eu ir lá. Aqui é o movimento aqui no centro da cidade, né, pessoal? O pessoal vendendo ali abacaxi bom também, banana. Centro da cidade aqui de Frei Miguelinho. Tá o cidadão me chamando aqui, o cidadão do pastel. Olha o seu nega aqui de novo. Cidadão me chamar aqui, o seu Guga do pastel. Primeira minha joia. O cidadão disse ali, é o Guga do pastel, o melhor pastel da região, hein? Ele faz na propaganda do amigo aí, tá vendo aí? É, sim. Frei Miguelinho, ele carrega fiado aqui também, Frei Miguelinho. Amo o táxi aqui, trabalhando, graças a Deus mesmo, velho. Tchau, senhores. Bom pela descontração, pela resenha aí, tudo de bom. Bora, seu nega, cuidar na luta. Bora, bora. Cuidar que o sol já tá quente, viu? Tá pegando tudo. É verdade. Valeu, pessoal. Pequeno vídeo da cidade de Frei Miguelinho. Fique com Deus e até a próxima. Beleza, pessoal? Vamos embora, cuidar. Já badeu na hora já. Aliás, já passou a hora. Tchau, fui. Tchau, tchau.